Você sabe o que são motivos? Motivos é um conjunto de notas ou um conjunto de células rítmicas que você usa nos acordes do improviso. Na aula de hoje eu vou te mostrar um motivo para você aplicar no seu solo em blues. Vamos nessa! E aí, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. E o assunto de hoje são motivos para improviso no estilo blues. Se você tem vontade de aprender sobre esse assunto, se você quer dar um up no seu improviso soando blues, fica comigo nesse vídeo. Se você chegou agora no canal, não deixe de se inscrever abaixo e clicar no sininho do lado para você receber notificações de novos vídeos e também dê aquele like nesse conteúdo para que esse vídeo chegue para outros baixistas aqui no YouTube. Se tiver dúvidas, é só colocar abaixo nos comentários. Motivo é um conjunto de notas que você utiliza em todos os acordes da progressão. Aqui no caso, eu tenho um blues contendo os acordes C7, F7, C7 e G7. Então, primeiramente, vamos entender o motivo raiz para que depois a gente consiga transpor isso para os outros acordes. O motivo que eu vou usar hoje contém essas notas. Observe que eu coloquei no vídeo as notinhas e faça a relação delas linkando com o acorde C7. Observe que eu estou partindo da nota Lá, que é o sexto grau de C. Depois eu vou para o Dó, vou para o Ré e vou para o Mi bemol. Então, essas quatro notinhas já são um material para você começar a trabalhar os seus improvisos. Eu vou tocar um trechinho para você ver como que soa. Viu como que soa a blues? Aqui eu estou indo até uma terça menor. Mas você pode estar pensando, esse Dó 7 tem uma terça maior que a nota Mi. Sim, mas esse Mi bemol é um blue note que eu posso usar para conectar ele com a terça maior. Então, é isso que faz soar blues. Por mais que o acorde seja terça maior, eu uso na minha frase terça menor. Legal? E agora o segundo motivo é partindo da nota Mi. Observe que eu usei o mesmo conjunto de notas. aqui no caso eu toquei Mi, Sol, Lá e Si bemol, que é a sétima do Dó. Então, eu posso juntar os dois motivos. Eu faço o motivo partindo da sexta e aqui eu já alinco partindo da terça. Então, eu tenho um motivo maior agora. Observe no vídeo as notas que eu usei. E veja que eu coloquei duas notas coloridas, que é justamente esse link. Quando eu passo do Mi bemol para o Mi, ou seja, é o momento que eu uno os dois motivos. Então, eu posso usar eles juntos, linkando no outro ou separado. O mesmo desenho partindo da sexta e o mesmo desenho partindo da terça. Então, é fundamental que você tenha isso em mente, que você vai usar esse motivo do vídeo que eu estou explicando sempre partindo da sexta do acorde ou da terça maior do acorde. Olha que legal os dois motivos juntos. Legal? Então, você começa agora a praticar primeiramente esses dois motivos em cima do acorde Dó 7 para você ganhar agilidade. Agora, eu te pergunto. Como é que você aplicaria esse mesmo motivo no acorde F7, que é o outro acorde dessa harmonia? Muito simples. Você vai pegar a sexta do Fá, que no caso é o Ré, e vai aplicar o mesmo desenho, a mesma seleção de notas, porém transpondo. Então, a sexta de Fá é a nota Ré. Eu vou fazer o mesmo desenho. Olha como soa. Partindo da sexta. E posso também partir da terça de Fá. Terça de Fá é o Lá. Você pode estar pensando, mas o Lá é o que eu usei no Dó. Isso mesmo. A sexta de Dó é a nota Lá e a terça de Fá é a nota Lá. Ou seja, esse motivo, partindo do Lá, ele serve tanto para o Dó 7 quanto para o Fá 7. Olha que legal. Viu como que soa interessante? Então, a gente chega a uma conclusão. Quando eu estiver tocando blues, que estiver no acorde Dó 7, passando para o Fá 7, se eu usar o motivo partindo da nota Lá, eu vou estar contemplando os dois acordes, porque ambos encaixam nos acordes. Então, é interessante você pensar nisso também. O que é em comum para você deixar o seu improviso mais interessante. Já já na harmonia eu vou mostrar isso. E no Sol 7, o raciocínio é o mesmo. Você vai pegar o sexto grau de Sol, que é a nota Mi, e vai aplicar o mesmo motivo, o mesmo desenho. Observa no vídeo a seleção de notas. Por mais que mude as notas, o movimento é o mesmo. Ou seja, o desenho é o mesmo. Por isso que a gente chama de motivo. O motivo é algo recorrente, que você repete durante o seu improviso. Vamos testar, então, o motivo em Sol partindo da nota Mi. E o outro motivo no Sol é partindo da sua terça. Terça de Sol, Si. Olha como soa. Então, deu tudo certo e encaixou. Ou seja, o único motivo, eu consegui desdobrar ele em duas partes. Partindo da sexta e partindo da terça. E consegui aplicar nos três acordes. Agora vamos testar isso em uma progressão inteira. Ou seja, em um blues completo. Olha que bacana. Sexta de Dó. Sexta de Dó. Partindo do Lá, né? No Fá eu vou ficar no Lá. Porque o Lá é terça de Fá. Voltou para o Dó. Agora vai vir o Sol. Agora vai vir o Sol. Vou para a terça do Sol. Juntando. Vamos para o Fá agora. Sexta de Fá, Ré. Sexta de Sol. Sexta de Fá. Sexta de Sol. Sexta de Fá. Vou ficar aqui, ó. Porque é incomum. Viu que bacana? Suou blues. Então, o que você precisa é entender o motivo com quatro notinhas, conforme eu expliquei. Entender que você vai aplicar ele sempre partindo da sexta ou da terça do acorde em questão. E depois você vai ter que praticar isso junto com a harmonia para você ganhar fluência, para você conseguir criar melodias. Mas o motivo é uma ferramenta poderosa para você começar a improvisar e, principalmente, para você ganhar linguagem nos estilos musicais. Vale lembrar que é importante você entender e aprender outros motivos para que o seu improviso fique mais interessante. Esse é apenas um motivo. Existem centenas de motivos que você pode estar praticando. E aí, curtiu? Espero que sim. Não deixe de dar um like nesse vídeo e também convido a acessar os nossos cursos. Coloquei na descrição do vídeo todos os links para você estudar comigo e ser o meu aluno VIP. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!